O Rogério, eu nunca mais me esqueço, o primeiro dia que eu cheguei lá no Cref. O Rogério, com toda humildade, com muita simplicidade, me atendeu junto com o Hernani, com o André, eu me lembro como se fosse hoje, e ali eu vi um banguense, uma pessoa que respira a nossa cidade, respira o nosso estado e tem a educação física dentro da sua essência. E eu não poderia, eu, um ex-atleta, um ser humano que diz que a sua vida foi fortalecida, foi conduzida também por um profissional de educação física, não reconhecer logo o seu trabalho. Aplausos Eu, como estando presidente do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, represento todos os profissionais do nosso estado e do Espírito Santo. E eu quero passar para vocês que cada pedacinho dessa medalha, desse certificado que eu recebi, pertence a todos vocês. Cref1 não para nunca. Muito obrigado. 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 Obrigado.